Olá, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O editorial de hoje é um editorial todo especial, porque é o dia do seu descanso. É o dia que você poderia estar relaxando, tranquilo ou não. Você está querendo conhecer mais sobre o nosso Brasil, sobre a política brasileira, para não errar nas próximas eleições e para acertar, saber o que está acontecendo na política brasileira. Então, a palavra que eu tenho para você é gratidão. Então, obrigado por confiar no nosso canal e deixar que o nosso canal seja uma fonte de informação para você. Obrigado, obrigado mesmo. E a gente segue nesse sabadão aqui, trazendo informações para vocês. E eu sei que você está aqui por isso. O único pedido que eu te faço é, se você não for inscrito ainda, puder se inscrever no nosso canal, a gente está com a meta arrojada, que é chegar a 1 milhão e 400 mil seguidores. Tá bom? Peço ajuda. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de coisas importantes aqui. A propriedade privada. A propriedade privada é um princípio basilar do pensamento liberal. E o que está acontecendo? Com o governo Lula, o MST, parece até sigla de doença, né? É, quase que é. O MST está colocando as suas manguinhas de fora. Agora, o MST não está querendo só invadir o que eles acham que é improdutivo. Mesmo aquilo que eles sabem que são produtivos, eles estão querendo invadir. Aconteceu isso com três fazendas lá na Bahia, tá? No interior da Bahia. E olha só esse editorial aqui do UOL, tá? Uma das empresas invadidas, das fazendas invadidas, é a da Suzano. E o presidente da Suzano foi um que fez o L, ou seja, apoiou o Lula. E hoje tem muita gente até fazendo chacota com a cara dele rindo, falando, não, dá as fazendas aí pro pessoal do MST. Afinal, você não fez o L? Você não acha que o amor venceu? Esse editorial aqui é da época, e olha só o que ele falava. Carta pela democracia. Quem são os magnatas brasileiros que já assinaram? E aqui traz a listagem dos magnatas brasileiros que já assinaram. E aqui nós temos o Walter Schalker, tá? Quem é o Walter Schalker? Ele é o presidente. Outro ramo milionário do ramo do papel é o Walter Schalker, que tem afirmado que a mobilização de empresários em torno da democracia nunca foi tão grande quanto agora. Ou seja, a mobilização de empresários em torno de Lula, não da democracia. E ele, com 61 anos, presidente da Suzano, fez uma grande mobilização, assinou a carta pela democracia contra Bolsonaro e a favor de Lula. E agora ele recebe o presente de volta, que é o MST, invadindo as suas terras. Só que olha só o tamanho da cara de pau desse pessoal. Olha isso aqui, tá? Esse aqui é o site do MST. Não comemos eucalipto. Diz MST sobre ocupação de áreas da Suzano. Justiça determina o despejo. O movimento exige que a empresa cumpra acordo firmado em 2011 e critica os impactos da monocultura do eucalipto na Bahia. Pois é, eles têm que entender que se eles forem limpinhos, eles têm que limpar o bumbum. E pra limpar o bumbum, precisa de papel. Pra embalar vários produtos, precisa do papel. O papel é um produto essencial. O óleo do eucalipto é um produto essencial. Ou seja, a gente sabe que essa historinha de que monocultura, isso, aquilo, pra falar que é terra improdutiva, pra invadir e ganhar um pedacinho de terra, pra depois vender isso a preste banana, a gente já conhece essa história. Só que assim, uma coisa interessante aconteceu. Muito interessante. A população brasileira não tá muito satisfeita com essa situação. E o povo da Bahia se juntou com a Polícia Federal e olha só isso aqui. Eles foram pra rua pedir que o pessoal do MST vaze de lá, saia, cumpra as regras. E a Polícia Federal tinha que prender essa turma todinha, flagrante mesmo, por estar invadindo terras, a Polícia Militar. Dá uma olhada aqui. Pra pagar 60 reais a diária, mas pra invadir o que é do outro, tá aí, todo mundo. Fora invasores! Fora invasores! Fora invasores! Fora invasores! Fora invasores! É isso aí. Foi bem claro. Pra ajudar, pra ajudar o pessoal que precisa trabalhar, ou pra pagar a diária 60, 100 reais pra pessoa ir lá trabalhar, não aparece ninguém. Mas pra ir lá invadir pedaço de terra, a galera tá pronta. E você? Se filia essa turma aqui, que tá ali falando fora invasores, ou você acha que o pessoal do MST tá certo? Na minha visão, é absurdo o que tá acontecendo. Bora pra assistir pra outra matéria agora pra vocês. Essa matéria aqui é do jornal Trombeta. Dá uma olhada nisso aqui. Após Lula decidir pela reoneração do combustível, o litro da gasolina já é encontrado a 8,49. Ou seja, você deve tá feliz, né? O pessoal aí deve tá feliz por tá pagando hoje 8,49. Foi rápido demais, né? Eu até não me importaria. Se esse dinheiro voltasse pra educação, pra saúde, voltasse de forma séria, ou seja, a segurança pública fosse boa, nossos asfaltos. Ou seja, a gente pagasse imposto e tivesse retorno disso. O problema é que a gente sabe que a gente banca esses impostos é pra pilantra, sapatear em cima do dinheiro público. Essa é a verdade. É pra aumentar o ministério, é pra colocar a companheirada, é pra enfiar mais de 17 que concorreram a eleições, perderam os cargos e pra não ficar de fora, eles enfiam lá. E quem banca isso é você? Nem qualificação técnica tem. É pra fazer com que esposas de ministros do Lula entrem em tribunais de contas com cargos vitalícios. Com salário de 34 a 39 mil reais. E o trouxa que banca isso é você? Isso é eu. Isso dá revolta. Mas eu tô fazendo agora, e não sei se eu já mencionei com vocês, eu tô fazendo um estudo agora, tô concluindo o meu mestrado em comércio internacional, tá? Pela Universidade de Miami, pela MUST, tá? University. E eu tô fazendo um estudo agora sobre três economias aqui da América Latina. Panamá, Uruguai e Chile. E quando eu vejo a forma que a economia deles é estruturada, e vejo a economia aqui no Brasil, me dá vontade de ir embora. Dá vergonha. Enquanto aqui no Brasil a gente precisa aumentar impostos, olha só essa matéria. Enquanto o Lula aumenta impostos, o Uruguai registra superávit fiscal primário e Lacalipou, que é o presidente do Uruguai, anuncia a primeira redução de impostos do país em 15 anos. Se você não sabe quem é o Lacalipou, esse aqui é o Lacalipou, presidente, tá? Do Uruguai, de direita, tá? Apoiador de Bolsonaro, amigo do Bolsonaro e do Paulo Guedes, inclusive, teve muita ajuda do Paulo Guedes e dicas sobre a economia. O Uruguai passou por períodos tensos, períodos difíceis. Só que eles resolveram implementar a política liberal, assim como nós fizemos com o Paulo Guedes. E a gente encontrou uma pandemia, e a gente encontrou uma guerra, e a gente encontrou tragédias, e já tava saindo. A gente saiu de uma recessão pra começar. É um voo de galinha, mas é assim que começa, é um voo, tá? Tava começando. E a gente precisava de mais tempo pra isso dar certo. Aí vem um governo de esquerda, e aí a gente já começa a olhar pros nossos amigos. Argentina, Venezuela, Cuba, é isso. Então, assim, infelizmente, esse é o Brasil que nós temos por agora. Um país que pensa em MST, um país que pensa em ideologia, um país que tá colocando a nossa abertura econômica no lixo, um país que infla totalmente o Estado pra bancar a companheirada. É isso aí que tá acontecendo. E esse é o ponto crítico e é o ponto complicado. Vou trazer um editorial agora, também polêmico, tá? Esse aqui é do Terra Brasil Notícias. Segundo informações, e eu não vou confirmar a veracidade dessas informações com vocês, tá? Mas ciclistas brincam de rampa na estrutura onde deveria passar as águas da transposição do São Francisco. E aqui tem um vídeo onde eles ficam brincando e você consegue perceber, tá? Não vou colocar o vídeo, mas você consegue perceber que tá totalmente seco. O governo Bolsonaro, através do seu ministro, que atuou na época o Rogério Marinho, que hoje é senador, ele conseguiu a conclusão da transposição do São Francisco, tá? Então ele entregou as obras prontas. Uma denúncia feita pelos parlamentares é que chegaram denúncias até eles que a transposição do São Francisco está seca. Ou seja, que o governo Lula fechou a transposição do São Francisco e as águas não estão chegando lá justamente pra dar suporte e pra voltar aquela máfia dos carros-pipa que gerava muitos recursos pro governo petista. Não sei confirmar, não averiguei, não fui, mas o jornal Aquiterra Brasil mandou, oficiou o governo federal que prestasse esclarecimento se realmente havia ou não havia e até então o governo federal não respondeu. Quando eu já falei sobre esse tema aqui no canal, muitas pessoas falaram que viram lá que são do Nordeste e que realmente constataram que tem muito lugar, muito lugar, que realmente a água não tá chegando. Então tem que ser averiguado, denúncias tem que ser feitas, se isso for verdade, esse vídeo aí acende um alerta sobre o que tá acontecendo. Bora falar mais sobre política. Ainda Terra Brasil Notícias. Lula dá uma de desinformado e diz que só demite ministra se ela, com milícia, for além de fotos. Veja como os vínculos são amplos. Tá, eu tô falando pra vocês aqui a Daniela Carneiro, que era conhecida como Daniela do Vaguinho, essa moça aqui que é do Rio de Janeiro. Hoje ela é a ministra do turismo do governo Lula, tá? Ela tem duas acusações sobre ela, inclusive o Deltan Dallagnol, que hoje é deputado federal, acionou o Ministério Público, que já começou a investigação contra ela. As duas acusações. A primeira, ela utilizou verba pública do fundão eleitoral pra bancar gráficas fantasmas. Essa foi a denúncia que o Deltan Dallagnol fez. A segunda, ela também é acusada de estar aliada não a um, não a dois, não ao três, mas a cinco nomes vinculados à milícia. E, inclusive, ela, dentro do trabalho dela, tem uma investigação do Ministério Público, dentro da área de atuação dela, uma investigação do Ministério Público, que a milícia fechou a Baixada Fluminense ali, a área, para que apoiadores de Bolsonaro não chegassem para darem apoio à Lula. E o que é que o Lula traz de resposta agora? Segundo Lula, ele tentou minimizar, mais uma vez, o vínculo dela com milícias e falou que só fotos dela ao lado de milicianos não justifica a retirada. Mas, engraçado, que para Bolsonaro e para a esquerda toda fazer o auê dela, fotos do Bolsonaro próximo ou miliciano morar no mesmo condomínio era uma prova cabal que o governo Lula podia chamar Bolsonaro de miliciano. Não é isso? Podiam detonar Bolsonaro, falando que ele era miliciano, que ele apoiava as milícias. O Freixo, inclusive, que é um deputado federal, talvez você não conheça, do Rio de Janeiro, que era o maior lutador contra as milícias. E olha a ironia do destino. Hoje ela é subordinada a Daniela Carneiro, que é vinculada à milícia, segundo as denúncias que foram feitas. Hipocrisia? Talvez. Mas a gente sabe que é grave a forma que as coisas são conduzidas no Brasil e que os interesses e as narrativas vão de acordo com quem está no poder. Não é isso? Mas é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um editorial. Eu vou voltar ao meio-dia com vocês. Peço a você que, se puder, deixe aí um comentário. Fala o que você está achando dos nossos vídeos. Se está gostando, se não está gostando. Isso é muito importante. Ao meio-dia eu vou trazer mais um editorial para vocês com informações relevantes. E, como prometido, a gente vai trazer para vocês, sábado, domingo, conteúdo direto. Aqui não para, tá? A gente é uma locomotiva sem freios, tá? E vamos lutar pelas nossas liberdades. Vamos lutar pelo nosso direito e liberdade de expressão, tá bom? Posso contar contigo? Vai fazer um almocinho legal para a gente, tá? Porque eu chego. Meio-dia eu estou aqui. Pode me esperar, tá bom? Abraço. Fica com Deus. E que Deus possa abençoar muito a sua vida, tá bom? E eu volto.